Se você é louco por orquídeas, não pula esse vídeo. Eu vou te ensinar a plantar essa orquídea, que é a orquídea dendróbium, na bolacha de madeira. E o primeiro passo, não tem segredo, é retirar a muda da orquídea e colocar na bolacha de madeira. Lembrando que tem que ter dois furos pra gente poder passar o barbante. E caso você não tenha barbante, pode-se utilizar qualquer tipo de arame. O importante nesse tipo de plantio é que a orquídea fique bem apertada, pra que as raízes fiquem encostadas no nosso tronco. E por falar em tronco, qualquer tipo de madeira serve pra você fazer as bolachas, então não tem segredo. E você pode plantar qualquer tipo de orquídea, orquídea oncídio, dendróbium, phalaenopsis, fica muito lindo. Agora que a gente já tá finalizando o plantio, essa orquídea deve ficar num local de meia sombra, pra que ela possa enraizar. Ah, e nos primeiros 15 dias não pode faltar água de jeito nenhum, tá? Porque ela vai precisar dessa água pra um bom enraizamento. Agora plantio terminado, é hora de colocar essa planta num local tranquilo, onde ela possa crescer e enraizar sem problemas. E no final ela vai te recompensar. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti